Vem, 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 vem pra Mega Shop, Cerceta. Loja de fábrica da São Paulo Alpargata. Com preços muito especiais. Quatro vezes sem juros. E aí você vai encontrar Rainha, Topper, Mizuno, Adidas, Pênalti, Fila, Riboc, Nike, uma infinidade. Uma infinidade de produtos. E olha, você vai encontrar também calça. Top Plus essa aqui pra você, feminina. Indigo Santista. Pra modelar o corpo. R$19,99 em quatro vezes sem juros. Repita o preço. R$19,99 em quatro vezes, Duda. Em quatro vezes sem juros, tá? Ó, vem pra cá, de repente o presente do dia dos pais está aqui. Vamos ver se eu faço um gol? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fiz um gol. Ah, fiz um golaço. Gol de placa é aqui na Mega Shop. E ó, tem pra você tênis Mizuno. Mizuno, exatamente. Esse tênis R$69,99. Ele é nylon e couro, em alta resistência, com sistema de amortecimento. Em quatro vezes sem juros. R$69,99 em quatro vezes sem juros. O papai joga futsal, então tem esse tênis Topper pra ele com preço também especial. Exato. O solado serrilhado, o preço dele é R$22,99 em quatro vezes sem juros. R$22,99 em quatro vezes sem juros. Essa loja aqui fica na... Almeida Lima, Moca. Nós estamos aqui a dois quarteirões do metrô da Bresta. Certo. Paralela Rádio Leste. Certo. 30 em Ambi Murumbi. E o telefone? Telefone dessa loja, 292-1600. E tem também na Lapa? Mateu Bey, SP Market e Osasco. Ó, não perde tempo não. Vem pra São Paulo a Pargatas, vem. Vem pra São Paulo a Pargatas, vem. E aí? Começa. Vai.